Giovanni e Ezes estão no maior flerte. Eu tô afim de você. Eu acho que você tá afim de mim também. Mas Helena já tem um plano pra afastar o filho da filha da maior rival. Que gato, filho da Helena. Essa Cris, ela ficou interessada no Giovanni, sabe? Além do que a conta bancária dela combina com a nossa conta bancária. Hoje, Elas por Elas. Eu acho que você tá afim de você.